E mesmo que meus passos sejam falsos, e mesmo que os meus caminhos sejam errados, mesmo que o meu jeito de alvar a vida incomode, eu sei quem sou. Eu sei pelo que devo dar. Se você acha que o meu orgulho é grande, é porque nunca viu o tamanho da minha fé. Eu sei pelo que devo dar.